A paz de Cristo no teu coração, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Tiago capítulo 5, verso 16 diz assim, Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu quero dar ênfase à parte desse versículo que diz a oração de um justo é poderosa e eficaz. De tal forma que você e eu precisamos compreender que todas as vezes que oramos não é em vão. Eu estou orando por você. E à medida que eu estou orando no mundo espiritual, situações são resolvidas. Deus dá ordem aos seus anjos a respeito daqueles que nós oramos. Não é uma palavra comum. É uma palavra de Deus, aonde diz que a oração de um justo é poderosa. Poderosa para quê? Para promover algo novo na sua vida. Poderosa para curar. Poderosa para restaurar. Poderosa para desbloquear aquilo que precisa ser desbloqueado. Poderosa para promover paz, alegria e refrigério. Poderosa para fazer aquilo que não é feito por outros elementos ou circunstâncias. Eficaz porque produz efeito, porque dá certo, porque muda a situação. Não é inválida. Então, que você possa receber a oração como algo que de fato funcione, de fato promova na sua vida a mudança que você tanto espera. Pois a oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu quero, diante desta palavra, orar pela tua vida, sabendo que esta oração será poderosa na tua vida e eficaz para contigo. Pense nisso. Eu quero orar por você. Pai querido, Deus de poder e de promessa. É a tua palavra que diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. E é a partir disso que eu oro por esta pessoa que está agora me ouvindo, me assistindo a Deus Todo-Poderoso. Porque o Senhor é aquele que faz coisas extraordinárias. Meu Deus, toca neste coração de uma maneira toda especial. Abre portas para esta pessoa. Traga a resposta. Meu Deus, em nome de Jesus, derrama da tua unção, do teu poder e da tua graça. Meu Deus, esta pessoa tem colocado diante de ti projetos. Esta pessoa tem apresentado diante do Senhor situações, pessoas, causas. E em nome de Jesus, eu estou aqui orando e profetizando que estas causas serão aceitas por ti. Que o Senhor há de manifestar o teu favor e a tua unção em favor desta pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, como ministro do Senhor, como profeta do Senhor, eu tomo a autoridade que o Senhor me deu e abençoo esta vida. profetizo toda sorte de bênção sobre a vida dela e que ela traga ao coração dela aquilo que dá a ela esperança. Em nome de Jesus, eu abençoo esta vida e que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Cristiano Leal e esta foi mais uma oração da manhã do canal Palavra Online, um canal de Deus para a tua vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo e ative o sininho. Deixe aqui embaixo o teu pedido de oração. Compartilhe esta oração, abençoe outras vidas. Um forte abraço e até a próxima.